Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai utilizar essa caixa de leite como base do vídeo de hoje. Eu vou recortar ela aqui mais ou menos na metade, desse jeitinho aqui e vou utilizar só essa partezinha de baixo, tá bom? Bom, a gente vai pegar aqui alguns pregadores de roupa tem cidade aí que fala prendedor, né gente? Aqui a gente fala pregador. Bom, vou pegar esses pregadores de roupa e vou desmontar eles assim, tá? Vou fazer isso em mais ou menos uns 15 pregadores. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui na caixinha e vou colocar, vou fazer uma marcação abaixo, tá? Pra eu recortar aqui e deixar a caixinha menor do que o prendedor. Bom, aí é só ir passando cola quente e ir colando ele dessa forma, deixando essa partezinha que é tipo uma marcação pra cima, tá bom? E assim você vai fazer em volta de toda a caixinha. Vai colando, passando a cola e segurando, tá bom, gente? Sempre segura um pouquinho pra cola quente ela fixar os dois itens que você tiver colando, tá bom? No nosso caso aqui fixar bem aí o prendedor na caixinha. Vai ficar dessa forma depois de tudo coladinho. Eu fiz alguns furinhos aqui embaixo, porque se eu quiser colocar aqui uma plantinha natural, a água tem por onde sair, tá bom? Bom, depois disso eu peguei aqui um pouquinho de betume. Esse betume, gente, ele vende em casa de artesanato, material de construção, tá? É betume da Judéia. Coloquei aqui um pouquinho na esponja e vou fazer esse efeito meio rusco em toda a minha peça, tá bom? É só ir passando a esponja. Se você quiser um pouquinho mais claro, você passa a esponja um pouquinho mais leve. Se você quiser ele mais escuro, você vai passando a esponja um pouquinho mais pesado, tá bom? E assim você também vai fazer em todo, em toda a peça. E olha como que já vai dando outra cara, né, gente? Vai ficar desse jeitinho. Bom, depois eu peguei aqui uma cordinha de sisal de 3 milímetros e vou passar aqui um pouquinho de cola quente nessas brechinhas que eu falei pra vocês no início e vou colar essa cordinha em volta de toda a peça. Depois de colado, eu também botei um lacinho, tá? Usei um percevejozinho no meio e pra fazer o acabamento na lateral, eu fui colocando o percevejo. Colocando em um prendedor, pulava um, colocava no outro e assim eu fiz dos dois lados, tá? Vou terminar aqui e mostro pra vocês o resultado final. E olha esse resultado final, que lindo, gente! Quem é que diz que isso era uma caixinha de leite? Eu amei! Vocês que me acompanham sabem, né, que eu amo uma peça rústica e eu fiquei apaixonada e essa peça já tem destino e eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou usar ela, tá? Gostaram? Então já conta aqui pra mim nos comentários de onde você nos assiste, tá? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou aqui de Itaboraí e gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou hoje. Gente, eu quero pedir de todo o coração pra vocês, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem pra estar ajudando a gente. A gente todos os dias pensa em um vídeo com carinho pra trazer pra vocês, tá bom? Então corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todos os dias as notificações dos nossos vídeos, tá? Vou mostrar pra vocês agora o destino desse meu vazinho. Bom, pessoal, eu vou utilizar ele aqui no meu banheiro porque eu fiz uma reformazinha aqui no meu banheiro por esses dias. Tô pensando em trazer o vídeo aqui pra vocês. Gente, eu gastei super pouco e decorei meu banheiro. E se vocês quiserem assistir esse vídeo do meu banheiro, corre aqui embaixo e comenta pra mim que vocês querem assistir, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero de todo o coração que vocês tenham gostado. Eu amei, hein, gente? E é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça, compartilha com geral pra ajudar a gente aqui no canal e acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.